O momento exige respeito e responsabilidade que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021